Guga, para o C. Vamos lá. Boa ideia, hein? Fez a obrigação com força Parece até que tudo aquilo ali é seu Só poder sentar no morro E ver tudo verdinho Vindo a crescer Orgulhoso camarada De viola em vez de enxada Filho do branco e do preto Correndo pela estrada atrás de um passarinho Pela plantação adentro Crescendo os dois meninos Sempre pequeninos Peixe bonda no riacho De água tão limpinha Da profundo ver Orgulhoso camarada Conta histórias pra moçada Filho do senhor, vai embora Tempo de estudo na cidade grande Partir Partir Tenho os olhos tristes Deixando o companheiro Na estação distante Não me esqueça, amigo Eu vou voltar Sabe longe O trem senhor Ao Deus dará Não sei se é isso mesmo Quanto volta Já é outro Trouxe até sim a mocinha pra apresentar Linda Linda como a luz da lua Que em lugar nenhum rebrilha Como lá Já tem nome de doutor E agora na fazenda É quem vai mandar E o seu velho camarada Já não brinca mais Trabalha Procê 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 Procê